Música Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que tá nessa fada Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com venasão perfeita Sem ser vergonha E aí Vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora E aí